Indo devagar para a gente não perder diálogo. Trono do Ódio. Ele está com medo. Pode funcionar. Aprisionamos Mephisto na pedra, voltamos até Lorat. Então selamos os portões do inferno e deixamos Lilith aqui. Ela alcançará vocês antes que escapem. E se eu estiver preso na pedra nesse momento, ela tomará meu poder. Não deixem que o ódio por mim ofusque o consenso. Neirei, não posso confiar em meus pensamentos sobre Mephisto, mas confio nos seus. Faça o que achar corrento. Suas vidas e as vidas de toda a humanidade dependem do que vocês farão a seguir. Escolha com sabedoria. Você... Sem destino Pensei que ela ia perder o outro braço também Oremos para que tenha funcionado Vamos Lenit nos perseguirá Preciso por um fim Encontrarei Lorat Vamos resolver isso E esperaremos por você na capela É melhor que essa não seja a última vez que nos vemos Entendeu? Entendeu? Você conhecerá uma dor somente vislumbrada em mitos Oh shit É 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 Ai Não, não, não Oh, beleza Vem corvos Vem você também Vem garras Ai 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 Milite, só não apela. Por enquanto a luta está tranquila. Não, 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 não. Ai. Não, não, não. Não, não, não. Isso, vem mais pra frente. Maravilha. Corrige meu erro. Corrige meu erro. Corrige meu erro. Corrige meu erro. Ué. Corrige meu erro. 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 O que é isso? 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 Se uma habilidade principal atinge 5 ou mais inimigos, 30% do recurso é devolvido. Interessante É, todos os atributos Golpe brutal Corra, olha aí Vamos ver isso aqui Habilidades básicas com saia de 20% de redução de dano Isso daqui é bem legal Bem, 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 bem legal Beleza, vamos lá Aliás, deixa eu ver que tipo de item é esse daqui Anel único, abraço da Manny Morate, meu velho Eu arrebentei a Lilith E... Não entendo por que o jogo ainda não acabou Está feito Lilith não é mais problema Ela está presa na pedra? Não Mephisto está Ele nos ajudou a chegar à Catedral do Ódio Antes de Lilith É claro Ele esteve envolvido em tudo isso desde o início, não foi? Tivemos que correr o risco Não Eu entendo Onde está a pedra? Neirelli Ela não voltou até você? Oh, come on Ela deve ter ido na frente para a Capela do Deserto Vá atrás dela Depressa Preciso trazer Donan e selar o portão para o inferno Só vou atrasar você O que que essa guria fez? Você não pode fazer isso sozinho, meu amigo Viemos juntos Partiremos juntos também Agora Estamos verdadeiramente sozinhos Os criadores de santuário Anjo e demônio Pai e mãe Estão mortos Eles nos fizeram a sua imagem O conflito deles Faz parte de nós E sempre fará Mas há alguma verdade na visão de Lilith? Essa ideia insana De que nós podemos escapar do conflito eterno? Essas perguntas não são adequadas para um velho E não me resta muito tempo Essa luta não é mais minha Ou seguiremos o mesmo caminho dos filhos que se rebelam contra os pais? Tantas vezes simplesmente nos transformamos neles Tudo que posso fazer é ajudar a viajante e Neireli a evitar o destino de Hatma E de todos os demais que tentaram e falharam em superar nossa natureza imperfeita Quando reencontrarmos Neireli Acharemos um jeito Temos que achar Maravilha Gostosinha essa batalha, né? Bem legal Gostei dessa luta com a Lilith, cara Ficou bem bacana Bem bacana mesmo Acho que foi A primeira luta de boss Que eu curti fazer aqui no jogo Por enquanto Missão concluída Por que que tá me travando? Tá, deixa eu só ver isso aqui Beleza, a gente não chegou nem perto de receber renome o suficiente Vamos ver Dificuldade 3, pesadelo A gente precisa completar a masmorra suprema da Catedral da Luz Que é basicamente pra onde que a gente tá indo, né? É no final aqui É... Né? Você precisa fazer essa Catedral da Luz E você precisa terminar a campanha Então não adiantaria nem eu sair correndo pra ir lá Vamos fazer logo e tal, não A gente precisa terminar a campanha de qualquer jeito Então É isso que a gente vai fazer Descanse enquanto pode, garota Em breve estaremos na estrada novamente Ih, eu vou ter que usar o olho de novo, ó Ela partiu Por que ela não nos esperou? E aí, Joca Beleza, mano? Vamos lá Ela já tá sendo influenciada por Mephisto? Não Levará tempo até a corrupção se espalhar a partir da pedra Ela deve ter partido por um motivo Talvez ela tenha ido pra câmera? Sim, provavelmente Iori Dona Perdemos tantos para o ódio Não podemos perder Neireli também Vamos Concordo, cara O jogo realmente tá bem mais caro do que... Do que deveria, né? Ih, rapaz Ó, o Yosser É o cara que me ajudou a escapar lá no começo, não é? É... Que nem eu já falei pra galera Eu só comprei o jogo porque eu consegui... Pagar com Gold Dual, tá ligado? O que você quer? Afaste-se Estou aqui pelo Horadrim Não dá para esperar? Tenho que enterrar um amigo Cavaremos a cova dele para você Muito gentil Mas quem vai cavar a sua? Durou nem 10 segundos os vídeos Os Horadrim usaram magias sombrias Para trazer um grande mal ao nosso mundo Devemos entregar suas almas perversas ao pai E recuperar a pedra das almas Mentirosa Que mentirosa Bo para escoce, Clem Donan merece ser enterrado com o filho Achei que devêssemos nos concentrar Os que ainda estão vivos e em pedro Sábias palavras Mas eu Tenho uma promessa a cumprir Por isso você tem que cavalcar para o norte A minha frente Se ainda não foi capturada pela catedral Neirene pode ir para a câmara Encontre-a Estarei lhe esperando Na propriedade de Donan Valeu por seguir Ofedir Ofedir? 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 Enfim Essa é a versão de PC Sim senhor A versão de PC Os caras só tem armadura Não é? Os caras tipo É aqueles pay to win Tá ligado? Comprou a armadura Mais top do server Só que não sabe jogar Tá ligado? Beleza Vamos procurar a mina Na cama horádrica Será que a gente já vai para lá? Ou a gente passa numa loja primeiro? Tá Vamos ver Provavelmente aqui deve ter Tem A gente vende aqui mesmo Vende não né Eu vou desmontar tudo que Acreditem ou não Eu acabei ficando sem recurso Para melhorar minhas Armas agora há pouco Beleza Vamos dar upgrade Nisso daqui Perfeito E a gente vai Também Ah Dá upgrade Caraca Eu dei upgrade Dei upgrade Na arma errada Burro Que só um jumento Aí ó Viu? Tô sem couro Não acredito Que eu consegui Essa Peripécia Aqui tem Joalheria Não Nem guarda roupa Tá bom Nem queria mesmo Beleza Vamos pra cá Vocês viram Qual o caminho Que o bagulho fez? Mano Tá doidão Velho O GPS Beleza Vamos deixar ele Um pouco mais atrás Esse jogo parece Muito comum Isso me deu Muito mais vontade De jogar Eu não fui do Mu não 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 sei opinar Foi o que eu vi Nos reflexos Estamos perto Vou livrá-la disso Mãe Eu prometo Posso aprender a Ela tá dentro Como é que eu tô Ouvindo ela Não é o que eu esperava Mas não vamos perder A esperança Ela tentou Ressuscitar a mãe O pergaminho está coberto Por runas Rorádricas Além da sua compreensão Ué Ah tá mano Eu ai Tô olhando por tudo Não tô vendo a parada Mano Cadê? Mas tava aqui Tava aqui o tempo todo Só você não viu Então já pensou em fazer Uma série de Big ambitions? O jogo é muito bom Como você jogou Alguns taikon Acho que você iria curtir muito Não Não Nunca pensei Porque eu não faço ideia De que jogo é esse É do que? Como é que funciona? Sobre o que? O que você tem que gerenciar? Obrigada Obrigado.